Bom dia, Sargento Maestro. Eu achei interessante dados apresentados pelo CPRE, que apresentam Timbobos e Batistas como uma cidade com bastante veículos regularizados, talvez a primeira cidade do Ceridó, e condutores habilitados. Inclusive, na última quarta-feira teve uma operação nas adjacências de Timbobos no município, na cidade, e esses dados realmente surpreenderam. Bom dia a todos. Exatamente. Na quarta-feira, dia 14, nós fizemos uma operação na RN-084, que dá acesso àquele município. E vale ressaltar aqui essa questão que você falou, sobre condutores devidamente habilitados e veículos também em dia com a legislação vigente. A minha equipe fiscalizou lá um total de quase 90 veículos, e todos os abordados portavam sua habilitação em dia e o documento feito em dia. Inclusive, eu fiz um elogio a populares de lá, né, que podia até espalhar pelo município todo a questão da padronização, né, da questão da documentação de condutor e veículo, e a questão deles respeitar a legislação de trânsito em vigor, né, que já faz praticamente 21 anos que o CTB está em vigor, né, e aqui o município de Timba dos Batistas está de parabéns pela atitude dos seus habitantes em se portar dessa maneira, respeitar a legislação vigente e as autoridades constituídas, porque lá estavam se fiscalizando, né, a Polícia Rodoviária Estadual, fiscalizando uma rodovia estadual daqui do Ceridó, que é competência da Polícia Rodoviária Estadual fiscalizar as rodovias estaduais de todo o Estado, e nós que compomos aqui o terceiro distrito de Polícia Rodoviária Estadual em Caicó, nossa maior obrigação é exatamente fiscalizar as rodovias estaduais do Ceridó. Então, o município de Timba dos Batistas, como eu disse antes, está de parabéns pela atitude dos seus habitantes em manter os veículos em dia e os condutores devidamente habilitados, respeitando assim as leis e as autoridades constituídas.